Olá pessoal, eu sou a Ana, proprietária da Andê, para quem ainda não me conhece, e hoje eu vim trazer uma nova linha da Andê, que é a Andê Uniformes, onde a gente está fazendo peças de uniforme para crianças, para educação infantil. Então, começo mostrando a primeira peça, a camiseta de manga curta. Camiseta de manga longa, fizemos também calça suplex, nessas duas cores. Canguru de moletom, temos canguru peluciado e não peluciado. E calça de moletom, numa modelagem bem moderna, slim, bem confortável. Então, se você que está nos assistindo tem uma escola de educação infantil ou quiser sugerir na escola de educação infantil do seu filho ou de alguma amiga, entre em contato conosco. Nós temos um diferencial que é você escolhe as cores, você escolhe as modelagens e a gente produz, entrega tudo embalado, perfumado e com muita qualidade. A gente atende vocês no tecido que vocês escolherem. Fizemos bordado, serigrafia, dependendo da composição desse tecido. As nossas modelagens são um pouquinho maiores do que o tradicional, para que tenha uma maior durabilidade. Eu sou mãe e eu quero que a peça dure no meu filho, então eu vou trazer isso para vocês. Além disso, nossas peças têm extrema qualidade, tecidos muito pesquisados e estudados por nós, para que sejam bem reforçados e que tenham uma grande durabilidade para a criança. Porque a gente sabe, educação infantil é movimento, infância é agitação. Então, eles precisam do conforto e precisam estar com peças adequadas para isso. Vocês podem entrar em contato conosco através do WhatsApp que está aqui na tela ou então através do nosso showroom que fica na Torre Comercial do Shopping Lindóia, sala 411, das 13h às 18h, de segunda a sexta. Tchau. Tchau.